Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Como uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botiquim E se tiveres renda Aceito uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de setinho Eu te farei as vontades De meias verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso Supor que és o maior E que me possui Mas na manhã seguinte Não conta até pinte Te afasta de mim Pois já não fales nada Essa página virada Descartada no meu Um folhetinho Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Como uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botiquim E se tiveres renda Aceito uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de setinho Eu te farei as vontades Não fales nada Essa página virada Descartada do meu Um folhetinho Estúdio ao vivo Ano 4 Hoje com essa galera Muitos músicos aqui reunidos Sob a batuta Do nosso maestro Xande Santos Xande Guitare Tide Santos Gustavo Viríssimo Maguila Nabatera E essa joia rara Interpretando essa belíssima Composição de Fico Buarque Chamada Carla Rodrigues Um prazer te receber aqui No estúdio ao vivo Uma pergunta De onde é que vem Tanta sensibilidade Para cantar? Tu tem Isso é técnica? É emoção? É tudo junto? Como é que funciona? Eu estou estudando canto Já há uns 5 anos Mais ou menos Eu sou fonoaudióloga 22 Mas eu acho que Eu fico pro lado da saúde Do lado da fonoaudiologia Muito mais pela questão artística Gostar de cantar Sabe? E no início da minha formação Assim acadêmica Eu acabei me afastando Dessa parte da arte Da criação da música Por demandas pessoais E 5 anos atrás Então eu entrei com um grupo De coral Canto coral Canto coral Coral do febale Coral do febale Sim E aí Um certo momento da vida A música me salvou Sabe? Sim Eu canto me salvou E eu sou muito grata Para isso Envolve uma série de coisas Carla Não é só a questão da técnica Não é só a questão de decorar uma música Ou de ter uma preferência musical É um envolvimento Com a tua vida como um todo Com a tua história de vida É assim? É assim Cantar é sentimento Sim E a gente nota isso Primeiro pela escolha do repertório Que tem uma influência muito grande Da MPB Deu pra ver? Sim Ou tu curte outros gêneros também? Não Eu sou MPB É música popular brasileira? Sim Boa É isso E na realidade assim As pessoas falam assim Ah, música boa era naquela época Do ano e tal Da década e tal Mas tem muita coisa Que está surgindo agora Sim Muitos novos compositores Alguns nem tão novos assim Então tem surgido assim Até nem tem surgido Porque as pessoas também estão na batalha Estão na estrada há muito tempo Como Roberta Sá Compositores como Marcelo Genesi Tem uma galera nova Uma safra nova E tem também As estrelas da MPB Que é Chico, Caetano, Djavan Gilberto Gil As interpretações, por exemplo Da Elisa Regina Tudo isso tu te inspira Quando tu vai buscar a escolha Do teu repertório Sim Como é que funciona isso? O que que tu escolhe para cantar? Como é que tu Na verdade essas músicas E essa galera toda Mais da antiga Eram coisas que eu escutava Quando eu era criança Na rádio E depois que eu comecei a voltar Para esse mundo da música Através de aulas De violão Com o meu mestre aqui Professor Xande E também cantando O cantar no chuveiro Sabe? Isso remete à memória A infância E são as coisas que eu gosto de escutar Que eu gosto de cantar Eu entro no carro Eu começo a cantar E uma coisa curiosa Que falou Quando a gente ouvia no rádio Hoje já não existem mais muitas rádios Bem poucas Na verdade só conheço uma Que é a FM Cultura Que se dedica A maior parte do tempo Da programação Para a música popular brasileira E eventualmente A 103.3 Que é uma rádio de rock Que eventualmente Lá tem alguns Alguns momentos Lá que tem Então espaço Para a música popular brasileira Isso dificultou um pouco A nova geração Se acostumar A ouvir uma música Certa forma de qualidade E aí nenhum demérito Aos outros gêneros A gente sabe Que tem até funk de qualidade Tem muitas músicas de qualidade Qualidade que a gente fala Assim do nosso ponto de vista Né, Carla? Porque é uma coisa Muito subjetiva O que pode ser de qualidade Para nós Para a gente que gosta Que curte música popular brasileira Para outras pessoas Não Esse tipo de música Não me Eu não tenho essa Eu não gosto dessa música Eu gosto de sertanejo Eu gosto de outro gênero musical Como é que tu vê isso? Olha Escutar rádio Para mim Está bem complicado De uns tempos para cá Eu tinha uma identidade Muito grande Com uma rádio de Porto Alegre Do grupo grande E na verdade Mudou muito A programação deles Voltou-se muito mais Para uma tendência Mais jovem E eu estou escutando Na verdade Uma rádio de Florianópolis Através do aplicativo Como é que é o nome da rádio? Itapema Ah, Itapema de Florianópolis Nossa Maravilhosa Que legal É bom saber disso Legal Tu nunca passou Pela tua cabeça Em fazer um show Em algum espaço cultural No município Aqui na cidade Ou na região Contemplando Uma cantora Em específico Por exemplo Eu vou fazer um show Que nem o Márcio Segue Que é um cara muito querido Ele fez Perguntando isso Para os nossos projetos É, mas eu não estou sabendo De nada O grande barato Do estúdio ao vivo A gente sempre fala É que nós não temos roteiro A gente vai sentindo A temperatura das pessoas Que a gente entrevista Mas assim, o Márcio Segue Que é uma figura Queridíssima O filme assistiu O show dele Um cara simpático Querido E ele tem um show De músicas De composições Da Adriana Calcanhoto Então assim Escolher ou uma intérprete Ou um compositor Ou uma compositora Uma compositora Que eu acho fantástica Xande Que é a Dolores Duran Que tem um trabalho Fantástico Até porque na época Ela foi inclusive Intérprete de jazz De standards De jazz Naquela época E como é que está Esse projeto Então já existe um projeto Ou pelo menos Uma intenção Nesse sentido, Carla? Sim, sim Estamos trocando Mais ideias Sim Mas por enquanto Não dá para Antecipar nada Não É segredo Está se formando Que coisa boa A Carla Ela começou a fazer A aula comigo De violão E em determinado dia Ela começou a cantar A gente começou Ah, escolhemos uma música Quando ela começou A cantar, meu amigo Foi isso aí Que surgiu agora Ah, mas assim Ela foi para aprender A tocar violão A ideia dela Aprender a tocar violão Para acompanhar A filha Que estava fazendo A aula em piano Lá, né? Sim A gente fazia A aula de violão O ano inteiro Eu só cantei Desde então A gente está cantando Pegando repertório Pensando em situações Coisa impressionante Eu fazia algumas gravações Assim Algumas coisas Que a gente tem Pensado, né? E eu tenho feito Isso também Essa coisa de Pegar O pessoal Que eu tenho Trabalhado Com aulas E coisa Para Colocar eles Na Sim Na vida mesmo De arte De música E coisa Como o Gustavo Como o Gustavo Disse Também A gente Vai bater Um papo Com o Gustavo Depois Que também É uma Grande revelação Um cara Que já está Há algum tempo Na estrada Também E que Eu vou te confessar Que eu sou teu fã Eu estou lá Curtindo, né? É uma coisa Engraçada Que a gente Trabalha Aqui na TV O estúdio ao vivo Já está No quarto ano Entrevistando Músicos De todos os gêneros Musicais E de várias cidades Do Rio Grande do Sul E eu não gosto Muito de redes sociais Eu não tenho Muita paciência Com redes sociais Então quem administra A partir de agora Quem administra A nossa nova Produtora executiva A Lu Rodrigues Que é a nossa nova Assessora de imprensa Então ela vai Substituindo a nossa Querida Patrícia Pedroso Que está em outros projetos Também Foi uma pessoa Muito importante Nessa história Do estúdio ao vivo Mas eu não tenho Muita paciência Com rede social Mas eu não tenho Paciência em postar A coisa lá Mas eu estou sempre Acompanhando a vida Dos outros Entendeu? É tipo aquela Mexeriqueira Que fica lá na janela Olhando o que se passa Enfim E aí eu tenho Visto O progresso Do Gustavo Viríssimo Um pouco claro Por causa da dedicação dele E outro grande Tanto também Por causa da Condução do nosso maestro Do nosso querido Alexandre Guida Que é um prazer Depois de muito tempo Ele já era para estar aqui Há muito tempo Junto dessa outra Figura emblemática Que é o Tide Santos Já tocou com tanta gente Inclusive com alguns Picaretas aqui de Vamborgo A gente tocou junto Tocou comigo também Então E por coincidência Meu pai Sim Família de músicos Família de músicos E também Filho de músicos Também Se envolviram Que foi professor De uma galera Da região Que inclusive Influenciou Um dos primeiros músicos A sair daqui Do Rio Grande do Sul E explorar o mundo Tocando com o meio mundo Que é o Serginho Maguila Mas que tal O Serginho Maguila Depois a gente vai fazer um break Depois a gente vai voltar Um bate-papo só com ele Porque hoje O programa vai ser assim Bem frio E a gente vai conversando E vai tocando Voltando a Carla Carla Qual foi a intérprete Que mais te marcou E quando tu canta Tu sempre pensa nela Tu sempre canta Pensando Como é que ela Como é que ela Colocaria essa nota Como é que ela Interpretaria essa canção Tem uma intérprete Que tu te identifica Ou tem mais Assim Que são as suas influências Eu amo Eles regeram Isso deu pra sentir mesmo Eu amo Quando eu canto Eu escuto ela Aqui No meu ouvido Sabe Já conversei com ela Alguns momentos Sim E Esse especial Que deu na Globo Tu acompanhou todo ele A história toda De vida da Elisa Sim Biografias E tudo É uma fã mesmo Das composições Que a Elisa interpretou Qual tu acha Assim Que ela Que ela extrapolou Tem várias Mas qual delas Tu acha Que é Que é a referência Da Elisa Acho que cada um de nós Tem uma Que acha Que nessa Elisa Que se superou Eu acho Que tem tantas músicas Dela Que eu adoro cantar E que E que também Tem um pouco de mim Sabe Sim Porque Tem alguma ensaiada Da Elisa Pra gente fazer agora Ao vivo Não Tem Claro que tem Hã? Tem Carla Não sei Não sei A gente preparou Uma música Prepararam uma Mas e o improviso Aquele velho improviso Vamos tentar Aí todo mundo canta Vamos lá Vai dar certo Não Com certeza Não vai dar certo Mas a gente vai fazer Mesmo assim Pode ser Pode ser O Saminha O Saminha É que o Xande Está me fomentando Já um tempão E eu fico contando E a gente não se encontra Muito Vamos ver Vamos lá Eu vou fazer um pedido Então Bêbado equilibrista Rola? Rola Então vamos lá Vamos lá Eu acho que não está Está baixinho Continua Não para Não para Não para Não para Me lembrou Carlinhos A lua Tal qual a dona do poder Dizia cada estrela Que o brilho de ar E nuvens Lá no mata-borral do céu Chupavam manchas torturadas E sufoco louco Um bêbado com chapéu coro Fazia irreverências mil Na noite do Brasil mês Que sonha com a volta do irmão do fio Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Chora Esperança Equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar No rabo de foguete No rabo de foguete No rabo de foguete No rabo de foguete Já está determinado Mesmo que agora Não tem mais Não tem mais volta No rabo de foguete No rabo de foguete No rabo de foguete Que não dá para acreditar E essas histórias Dos grandes compositores Essa pérola Do João Bosco Do Aldir Blanc Todos esses caras Que ela descobriu O Milton Quando compunha O Milton compunha Pensando na Elis Regina Imagina o Milton Nascimento Que é o Que é o maior intérprete Da música universal O que a Elis Falava do Milton Sensacional A Elis dizer que Se Deus cantar É com a voz do Milton É com a voz do Milton Uma coisa assim Daí o Milton Nós temos que fazer Uma música para ele Aí tu pega Um dos maiores Músicos do mundo Que é brasileiro E agora e curitibano Que se chama Hermeto Pascoal Que saiu do município De Arapiraca De Alagoas Para o mundo inteiro Aí eles vão fazer Um show Muito no improviso De acordo com a biografia A biografia de Elis foi assim Claro que Elis sai Mas era uma coisa assim Que eles conversavam Não era uma coisa assim Não era uma Não era um encontro ali não Agora eu e o Sr. Tite Santos A gente vai tocar Para fazer um show bar Vamos pegar um repertório ali Se bem que a gente Também sempre foi no improviso Né Sr. Tite Tipo que nem o Milton É Mas aí tu pega Dois monstros desses E o que eles fazem Assim com a música E aí tu pega Elis cantando Com o Tom Jobim E uma menina que saiu aqui Do IAPI Aqui de Porto Alegre Então é uma coisa impressionante É uma E aí esses talentos Que a gente vê E que talvez agora Pela Pela atual conjuntura Que é um assunto Que a gente vai falar também Conjuntura política Cultural O ocaso da cultura Que tem acontecido Nos últimos anos no Brasil E aí tu pega um talento desses Como o da Carla Rodrigues Aqui cantando Né e... 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 E não... É claro... Claro, claro, com certeza E a... E o mérito também é o Xande Que descobriu esse grande talento Mas que deveria estar cantando Em muitos lugares aqui Com o público Aquela coisa toda E que... E que vai acontecer Se Deus quiser Com certeza Né? Nos teatros aqui da cidade Nos teatros de Porto Alegre Né? Nos espaços culturais Sim ou não, Carla? Sim? Sim... Sempre que sim A gente vai fazer um pequeno break agora E... Em seguida eu quero bater um papo com o Maguila também A gente vai conversar Vai bater um papo, né? Então segura aí Que tem mais música no estúdio ao vivo